Começando mais um videozinho no canal, vou mostrar pra vocês a Brabona aí ó F-250 do Clodoaldo É meus amigos, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Editor, roda a vinheta e bora pro conteúdo E olha o tamanho dessa parede, meu amigo Aqui em Goiânia, a gente fala paredão Os moleque acabou de buscar os alto-falantes do paredão, se eu não me engano são 90 e poucos alto-falantes E 32 graves, também se eu não me engano, 32 graves Os meninos estão na montagem aí do projeto Mano, é serviço viu galera, vocês não tem noção do quanto isso aqui é trabalhoso Aí as laterais ó Esse aqui é um acabamento que a gente faz embaixo da lona A lateral do paredão Aqui também tem uma peça de acabamento Aqui também tem Olha aí Tamanho Para na caba, mano A parte de trás Tem um símbolo da Compet Car, grandão Ali, aqui ó Nesse desenho é o nome do carro F-250 Babalu Rodinha ainda tá sempre que o Clodoaldo vai colocar as rodas Do jeito que tá aqui ó Eu acho que tá uns 70% Do projeto Do jeito que tá aqui Que essa caixa de grave já foi ligada Os graves, tudo O menino só tá ajustando esses quatro graves da frente aqui Que deu trabalho Mas dá uma ligada menina A bicha é monstra Aí ó Projetinho de tampa Essa tampa já veio recortada Brenin Que cortou Brenin CNC Ficou bonita O designer dessa tampa Aí aqui nessa parte de trás, pessoal Os meninos vão colocar Os patrocínios, né O nome dos parceiros Aqui o tamanho do acrílico Que é o pistãozinho Tá de cabeça pra baixo Mas é esse pistão aí Desse tamanho É grande, viu Eu tenho Tem um metro Um metro e vinte Por aí Mais ou menos Esse nome aqui Gigantesco Forrinho de porta 100% aí Finalizado Já tá instalado Porta bonita Eu gosto desses tweeters Preto Muito massa Igual aqui no paredão também Deu muito destaque Muito mesmo Essa fileira é de drive E a de cima é de tweeter Ali o forrinho de porta No roxo Com o que o Clodoaldo escolheu Tanto da parte do carro Quanto da parte do projeto aí Quem tá fazendo esse projetinho É o antes E como sempre, né, pessoal Clodoaldo mexe com suspensão A O Eric fez o vetor Desse carro Com as bolsas de suspensão Amortecedor Nominha Bell Volkes Projetinho top, hein, galera Tem que respeitar, mano Muito bem executado O trabalho Ficou muito filezinho Muito mesmo Foi de porta finalizado A outra porta Tá faltando alguns alto-falantes aqui Os meninos foram buscar Como eu falei Olha os capacitors Não me compete cá O Victor tava instalando aqui Os módulos Mas aí ele teve que dar uma saída Pra ir buscar O restante dos falantes É, meus amigos É módulo, viu Você tá maluco, filho Muito módulo mesmo Muito módulo Projetão Insano Mano Vocês não tem noção Do tamanho Que é esse aqui, não Um pouco Pra quem monta som Trio goiano O ápice FF250 Quando o cara chega Nesse patamar aqui, ó Ele zerou o game No som Automotivo E a gente tá com essa aqui Pra montar E tem aquela verde ali Projeto não é meu Eu vou tá montando Essa Hilux roxa E os moleque Tá fazendo Essa FF250 De paredão aqui Vitinho Tá instalando Mais o Bruno Graviseta 1600 E olha ali Pra vocês verem A fiação Isso aqui, galera É só de LED Essa fiação aqui É só de LED Aí daí Passa um fio mais grosso Fio do Grava 10mm Cadê que deve ter, ó A especificação do fio 16mm Aqui, ó 16mm É, meus amigos Tem que respeitar Eu tô finalizando O projetinho ali Da Da L200 Depois a gente vai Pra essa Hilux E os moleque Vai pra A FF250 Lá Diz que ele também Tá terminando Saba Tigrinho Mano Doida demais Tamanho Isso aqui, bicho Caminhão De som Você tá doido Quando botar as rodas Vai ficar top Ah, vamos aqui Na energia Aqui Que o Codob Ligou os alternadores Desse carro já Quer ver, ó Aí, ó Os alternadores Já estão no lugar Compressor de caminhão Pra ligar A suspensão Alternador Desivinho ali No motorzinho Ó, competir Chama, amigo Projetão Insano Daqueles assim De Do cara Rasgar o dinheiro Que aqui O papel aqui Não é pouco Não, filho Tem dinheiro demais Você tá doido Será Quanto Que tá custando Um projeto Desse, mano Eu vou chutar Aqui Uns 200 mil De Som De aparelho Uns 200 Eu vou chutar Vocês acham Que é quanto? Vou perguntar Pros moleque Quanto é que tá E aí eu vou postar Aqui no Vou fixar O comentário Aqui Quanto é que vale Dá a opinião De vocês aí Quanto é que custa Um projeto Desse aqui Na Belvolts Quem tá ligado E quem acompanha Sabe É que a faca Canta, menino O trecinho aqui É naquele Fique Galera Vou deixar Esse videozão Pra vocês Se você tá ligado Porque aqui É muita correria Tô tentando Ao máximo Trazer pelo menos Um vídeo por semana Pra vocês E é isso aí Tá mais um vlogzinho Do projetinho Do Clodoaldo Pra quem não sabe Clodoaldo é dono De uma loja Chamada Compete Car Que mexe com Suspensão A É A alteração De caixa de roda Essas paradas Eles mexem tudo Parte de hidráulico Eles mandam tudo Isso aí Então Eu vou ficando por aqui Sou Klausim Moura Pra quem não me conhece Tá chegando no canal E agora Muito obrigado A gente tá chegando A quase 10 mil inscritos Que massa Tô muito feliz De verdade De verdade mesmo Então Deixa seu comentário Clica no gostei Aí no joinha Se você não tiver clicado Ainda Fechou Então bora pra cima Bora de marcha Que nós não para E Eu trago aí Nos próximos vídeos O projeto do meu carro Que a gente já vai começar também Fechou Então bora de marcha Deus abençoe a todos vocês Falou Fui